Fala rapaziada, como havia prometido, então vou desvendar para vocês a minha técnica que eu utilizo para pintura preta espelhada e isso de forma gratuita aqui no YouTube para você que se inscreveu no canal, ativou o sininho e compartilha meus vídeos com todos os amigos e colegas tchau, obrigado Então vamos lá rapaziada, vamos lá Primeira técnica que eu utilizo para fazer uma pintura preta espelhada, essa peça que eu vou fazer nela então é uma pintura preta espelhada e a primeira técnica que eu utilizo é a de lixamento, tá galera então na técnica de lixamento, quanto mais bem acabado ficar, melhor vai ser o resultado na segunda técnica que é a de aplicação na técnica de lixamento eu vou utilizar então o primeiro lixamento com o grão 400, tá o segundo com o grão 600 e o terceiro com o grão 800, tá galera então aqui é os três lixamento essa aplicação de primer aqui galera, ó foi uma aplicação bem fina, tá o primer eu apliquei bastante diluído fiz a aplicação desse primer aqui com a pistola um bico de 1.7, tá, que é super recomendada é muito boa, pra essa finalidade aqui ela é nota mil então ficou um primer bem fininho, ele não ficou um primer grosso aqui eu poderia tranquilamente já começar um lixamento com a 600, tá então se você fez uma aplicação de primer mais grossa então inicie com a 400 e depois vá para a 600 eu gosto de utilizar um taquinho como esse aqui, ó ele é macio, tá, ó ele é bem, bem macio ele não é muito flexível, também não é muito rígido então é boa a utilização dele, tá então rapaziada, eu gosto de utilizar esse taquinho também, ó ele é um pouquinho maior em comparação com o outro, tá, ó ele é um pouquinho maior promove melhor ergonomia na hora de trabalhar, tá então aqui, como eu falei eu não vou utilizar a 400 porque esse primer foi aplicado bem fininho eu vou simplesmente começar já com a 600 se você fez uma aplicação de primer mais grossa, mais porosa pode iniciar com a 400 que dá super certo vai ganhar mais tempo eu não tô fazendo pressão galera, é simplesmente tô passando a lixa pra ela riscar aqui a peça sempre limpa galera, um paninho, pega um paninho aí que vocês gostem sempre começa a limpar, tá bom, vou fazer o lixamento com a 800 agora então fazendo o mesmo sentido galera, que eu fiz no lixamento anterior, tá diagonal e sempre com o auxílio de uma luz, tá, uma lâmpada então pessoa que tem o brilho próprio aí pode estar utilizando aí a sua própria lâmpada tá vendo galera, ó, sempre tira o excesso, tá vendo, ó paninha, tá bom, ajuda vou pegar o excesso aqui também, ó pegar um cantinho aqui, ó o cantinho é um pouco chato galera, mas tem que fazer também, tá detalhe do acabamento no cantinho, tá você sempre começa aí no acabamento aí, dá uma atenção maior nos cantinhos, nas beiradinhas que é onde o pessoal olha se você deixar esse lugar bom, o restante vai ficar bom vou repetir o processo na outra peça e a gente vem pra pintura de novo, tá rapaziada rapaziada, isso aí que eu tô passando é uma solução desengraxante, tá é sempre bom passar a solução desengraxante pra remover oleosidade da peça, tá pra não abrir rolo de peixe na hora de pintar sempre utilizei IPI galera é muito importante fazer a utilização do IPI aí, quadro solvente, tá então aí eu vou fazer a primeira aplicação cobrindo todo o primer então vou deixar a peça totalmente preta, tá utilizei aí o preto Ninja 2 pra fazer esse efeito e tô utilizando uma pistolinha pintura da Whipple tipo de 1.0 eu utilizo pra fazer mais pinturas pequenas, tá peça de moto, detalhezinho elas conseguem fazer melhor, um acabamento melhor e pra aplicação aqui então vou tá fazendo a aplicação agora molhando a peça, tá já fiz a total cobertura das beiradinhas, das quinas dos cantinhos agora então vou molhar a peça agora vou usar então o verniz 2 cara né esse verniz do Azuril, muito bom e essa pistola de pintura da Whipple a MP-105, tá utilizo aí duas voltas de vazão do produto na primeira aplicação isso aí pra não escorrer vai evitar de que faça um escorrido e logo em seguida já vou utilizar o soprador térmico pra selar o filme do verniz pra selar o filme do verniz O que é isso? Vocês podem ver galera, o resultado é muito fantástico, surpreendente. Se você gostou dessa dica, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar mais dicas como essas, fantásticas, totalmente grátis. É isso, tchau, obrigado, vou ficar por aqui, forte abraço e tamo junto. Tchau. Tchau.